Escuta o pé que tu chora A multidão não dá pedra O livro paralítico me leva lá Mas quando, se a casa está cheia Na cama, na mata, quando pode sentar Por cima, me passa por cima Me leva e me deixa onde Jesus está Milagre, eu preciso de um milagre Senhor, milagre, eu preciso de um milagre Jesus Ele está aqui nessa vez, eu te abençoar Receba o teu milagre nesta noite, aleluia Vem cá, Tapaú, o Jesus chegou Tu logo, quando escuta, toca e tu choca A multidão não dá pedra O livro paralítico me leva lá Mas quando, se a casa está cheia Na cama, na mata, quando pode sentar Por cima, me passa por cima Me leva e me deixa onde Jesus está Milagre, eu preciso de um milagre Senhor, milagre Eu preciso de um milagre Jesus Levanta o teu amor nesta noite Acordei, 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 acordei Alaba, tachara, alaba, tachara Eu posso dizer que preciso de um milagre Eu preciso de um milagre Aleluia Como que eu prometo nesta noite Eu preciso de um milagre hoje Eu preciso de um milagre Eu preciso de um milagre Preciso de um milagre hoje Hoje, mas como se a casa está cheia, na cama, na maca, como podes entrar?